Olá tudo bem aqui quem tá falando pelo campus essa semana no meu canal tô falando sobre afiliado tá se você quer uma renda extra que você não precisa investir nada zero zero a melhor renda extra hoje em dia é essa afiliado porque você não precisa ter investimento nenhum investimento é zero tá eu fiz eu fiz dois vídeos né ontem eu fiz dois vídeos eu criei o primeiro vídeo explicando o que é o que é afiliado né o que é ser afiliado e o segundo eu criei um vídeo de como criar uma conta né então se você já criou a sua conta você pode criar até no celular tá você pode criar sua conta até no celular se você já criou a sua conta agora eu vou te mostrar como divulgar esse link se você já se afiliou algum produto agora eu vou mostrar para você como divulgar esse link aí e como ganhar dinheiro ganhar suas comissões tá bom mas antes de falar desse assunto clique em curtir clica logo em curtir e curtir compartilhe esse vídeo se inscreve no canal se você tiver alguma dúvida escreve aqui nos comentários tá bom você me ajuda muito fazendo isso então vamos lá olha só então se você já fez eu já expliquei tudo o que é afiliado para que as pessoas que são iniciantes né eu expliquei e também você você já criou sua conta agora você vai dizer se afiliou ou se ainda vai se afiliar eu vou mostrar para você como fazer ó você vai vir aqui hotmart né hotmart vai aqui ó nesse aqui é uma armita congelada ó isso aqui é legal né marmita congelada como fazer uma armita congelada ó o preço é 147 a comissão 85 reais ó comissão 85 reais muito bom é um tiquete médio né que as pessoas elas não vão assim ficar pensar muito em comprar né e você tem uma comissão muito boa de 85 vou me afiliar aqui tá vou divulgar também depois eu vou aqui ó ó vou me afiliar descer aqui peraí descer aqui ó fria o acordo né e sim quero me afiliar tá feito né aqui nesse caso aqui ele pediu ele vai ainda avaliar né vai avaliar vai me avaliar e vai depois né ele vai eu vou ser afiliado né então aqui isso aqui não vai dar para mim mostrar para você tá como fazer pegar o link eu vou colocar aqui o forma negócio online que é bem melhor peraí que eu já tenho forma negócio online eu sou afiliado então aí vai ficar mais fácil para mim ó aí no caso você já se afiliou você vai vir aqui né é divulgação de ver link divulgação tá e aí você vai escolher um link aqui o que eu recomendo né no caso aqui do Alex Vargas que ele tem é você divulgar a página de captura dele tá o que aí é um produto um pouco mais caro então o a melhor estratégia é divulgar a página de captura dele né que tem uma página de captura aqui de e-mail de leads né deixa eu ver vamos usar ó página de depoimento página do produto página de venda aquele não tá mais não tá mais de mostrar mais gente então o que eu vou usar esse link aqui ó e a página de captura novo mini curso gratuito ó esse aqui vou eu vou copiar esse link é o copia aqui ó copiado é esse link que você tem que copiar tá não bota link aí tem gente que bota link tudo errado link não coloca qualquer não é assim não é esse link aqui senão você não vai receber suas comissões vai dar errado vai dar erro tá é esse link aqui ó ó esse link aqui você copia aqui até no celular acredito que dá para fazer eu copia copiado aí mano aí você divulga aí você vai lá no no beat ali eu vou até aqui ó esse aqui ó BIT encurta né você vem aqui ó Google escreve aqui ó BIT 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 a aí eu 주ço aqui ó tá com esse símbolo aqui aí você clica você clica aqui né e vai para lá e aí já entrou meu ó viu já tem uma conta aqui então já entrou no meu aí você vem aqui criou esse link que pega aqui ó criar link novo link né aí cola aqui ó seu link aqui embaixo já vai ficar um título ó e aí é só você criar como eu já tenho esse link aqui então não vou nem criar é só apertar aqui criar aí você vai encurtar esse esse link tá ó esse link aqui meu ele tá aqui embaixo aqui ó eita peraí e esse link tá aqui ó tá ó esse aqui é o copio esse link curto nunca use link grande né esse link aqui grande aqui ó nunca use esse link grande que as pessoas vão achar que é e tá com hotmart né aí vai achar que né é vírus essa coisa toda então curta o link e a pessoa não vai nem saber você esconde né toda se esse url toda aqui né tá bom então você você faz isso é mais uma estratégia né também aí você vai o que você vai fazer você vai nas suas redes sociais e vai colar ó vai criar uma postagem aqui eu começo aqui ó esse aqui é esse link aqui é para falar comigo né direto então você cria uma postagem coloca o link ó a pessoa clica no link e vai já관hervilar né né vou criar postagem aqui só para você ver depois eu vou apagar vou criar uma postagem aqui ó ó ó é e eu vou colocar o link aqui tá eu vou publicar pesquisar vou tirar aí botar isso aqui e ó tá aqui ó link aqui ó viu a pessoa clica ela já vai lá por forma negócio online tá aí se a pessoa comprar eu ganho a comissão alguém aquela comissão ele dele tá então isso aí serve para qualquer um ali qualquer produto ali tá no Instagram aqui no Instagram você pode colocar aqui na aqui ó na bio aqui ó tá você pode colocar na bio pelo celular dá para você colocar né na bio aí a pessoa clica aí vai também para o curso é que você tá promovendo tá no caso aqui esse aqui o meu WhatsApp também né aí você pode colocar ali no seu Instagram também e também você pode criar um canal do YouTube você pode criar um canal do YouTube e na descrição aqui ó quando você editar na descrição você coloca o link tá então tudo link aqui para falar comigo tá ó que eu coloquei meu site aqui eu tenho um site também rendaista 100.com.br se você quiser também entrar lá também também tem muito conteúdo lá www.rendaista 100.com.br tá então coloquei aqui todos os meus links né e também você pode usar também o e-mail marketing tá esse aqui é um programa chamado sendblaster é um programa que envia e-mails em massa tá envia e se você quiser baixar ele o link tá aqui embaixo você clica nesse link vai direto falar comigo né naquele link que eu mostrei para você vai direto falar comigo tá e aí a gente vai combinar como a gente vai entregar esse 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 programa tá é um programa que envia e-mail em massa então aí você pode escrever aqui pode escrever aqui ó aqui isso aqui ó é de afiliado ó você tem de afiliado aí você pode ver esse e-mail para as pessoas né você pode ver esse e-mail para pessoa vou até enviar esse e-mail aqui ó deixa eu ver esse e-mail tivesse meio aqui para mim mesmo o teste aqui ó ó e até enviar ok já enviou aí eu vou aqui no meu e-mail ó aí a pessoa no caso vai no meio dela né aí vai clicar aqui ó você vai ver lá aqui ó uma pdf ganhar dinheiro ó ó aí vai clicar aqui no link ó não sei se você não tá mais esse esse e-book não tá mais lá né então mas enfim é só para ilustrar né aí que você pode fazer aqui colocar o link tá e a pessoa clicar e comprar fazer você comprar o seu produto que você tá promovendo tá bom é o mais uma forma de você divulgar então também tem o Tik Tok que você pode colocar lá no Tik Tok Tik Tok parece que tem que ter não sei quantas visualizações sei lá para botar um link né mas você já pode colocar o que no Facebook no Instagram na build Instagram pode colocar um canal do YouTube né pode criar um canal do YouTube colocar também aqui divulgar né no Facebook tá no Facebook você também pode colocar ok mostrei aqui como colocar no Facebook tá então essa forma as formas é uma das formas de você divulgar o seu link de afiliado tá e quanto mais pessoas você atingir quanto mais pessoas você atingir mais chance você tem de vender o seu produto esse produto esse curso né e tem outra uma estratégia né que eu sempre falo dessa estratégia que é o tráfego pago no tráfego pago você pode atingir milhares de pessoas milhares de pessoas né é muito mais fácil né do que fazer isso aí de forma orgânica né você fazer tudo de forma orgânica é muito mais rápido resultado vai ser muito mais rápido fazendo tráfego pago se você não sabe fazer tráfego pago você não sabe até no meu canal aqui no meu canal pessoal tem ó vamos fazer o passo a passo ó vamos fazer tá eu tenho vídeo também como fazer tá todo o anúncio mas agora se você não tem paciência eu vejo que muitas pessoas não tem paciência para fazer não tem paciência para fazer isso né mexer em todos esses botões não consegue fazer é difícil é difícil mesmo você pode falar comigo o link tá aqui no link aqui para você falar comigo direto tá aqui embaixo você só fala comigo combinar tudo e a gente vai fazer um anúncio para você para você vender como afiliado tá bom vender como afiliado todos os dias tá legal então vou deixar o link aqui embaixo todos os links vai estar aqui embaixo o link do do download do cnblaster para você falar comigo sobre tráfego pago para você tirar sua dúvida tá mas tá tudo aqui embaixo é só clicar e falar comigo tá bom dúvida que você tiver você fala comigo ok então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau